Olá, o Entrevista Especial está realizando uma série de entrevistas com os líderes dos partidos que têm representação aqui na Câmara dos Deputados. Essas entrevistas são sobre os 100 primeiros dias de trabalho da atual legislatura. Hoje eu converso com o deputado Rubens Bueno, que é líder do PPS. Deputado, o que avaliação o senhor faz desses 100 primeiros dias de trabalho? Olha, primeiro eu preciso dizer para você que uma casa legislativa não é uma indústria de produção ilimitada e continuada. Uma casa legislativa é a casa do debate, é a casa de consenso e se busca, através de votações, imprimir aquilo que melhore a convivência do povo brasileiro. E, nesses primeiros 100 dias, a Câmara cumpriu com esse papel. Outras leis importantes, desde a PEC dos eletrônicos, do ICMS, a regulamentação da PEC das domésticas, projetos importantes para a vida nacional foram votados. E os debates estão presentes, a cada dia mais presente. Não só audiências públicas, não só comissão geral de plenário, com a presença de ministros de Estado. É uma nova dinâmica de que aqui é o foro, é o centro dos debates da sociedade brasileira. Essa nova dinâmica é positiva, é boa para o país? É boa, é positiva, porque você provoca as pessoas, provoca a pensar, a discutir, a demater, a colocar suas ideias, independente de quais sejam, para que possamos, com essa discussão, encontrar algum tipo de consenso. Nós tivemos aqui o caso da PEC da Bengala, por exemplo. Um da Bengala, outro chama da longevidade, que estabelece um teto de 75 anos para os ministros tribunais superiores no Brasil. Coisa que é importante. Isso vai chegar a todo servidor público. Por que também? Porque nós sabemos que você tem um tempo para se aposentar, mas você só pode se aposentar compulsoriamente quando chegar aos 75 anos de idade. Agora, de tudo o que foi, o que tem sido discutido, votado, aprovado aqui na Câmara nesses 100 primeiros dias, o que o senhor destacaria de importante para o país? Que destaque o senhor daria? Por exemplo, nós conseguimos na Câmara derrubar o fator previdenciário. Em 1999, a bancada do PPS, por unanimidade, votou contra o fator previdenciário. Em 2010, um projeto do deputado Fernando Coruja, quando o líder do PPS, apresentou e foi aprovado por unanimidade pela bancada e foi aprovado pela Câmara. E agora, nessas medidas provisórias de ajuste fiscal, nós mais uma vez votamos contra o fator previdenciário e aprovamos a derrubada do fator previdenciário. Aguardando agora, então, somente o Senado tomar uma decisão. Então, são posições boas que chamam a atenção em defesa do trabalhador e do aposentado brasileiro. O senhor acha que é uma tendência a continuidade desse ritmo tão intenso, tão frenético de votações e de discussões aqui na Câmara? Ou deve diminuir um pouco com o passar do tempo nessa legislatura? Eu acho que não, até porque nós tivemos agora o início de uma legislatura onde temos cerca de 200 novos deputados. E dá um ritmo novo, dá um ânimo novo. E se começou assim, vai agora até o seu final. E é bom para o país de ver a Câmara aqui funcionando, esta efervescência natural do Poder Legislativo em qualquer lugar do mundo. Então, acho que nós estamos no caminho certo. O que o senhor gostaria, o que o seu partido gostaria de ver aprovado daqui para os próximos 100 dias? Reforma política, o Pacto Federativo. A reforma política por ser a mãe de todas as reformas. Se ela for boa, as outras também serão boas. Então, esta reforma política boa precisa ser aprovada para mudar esta relação. Nós vivemos o mensalão, vivemos o petrolão, vivemos denúncias da maior gravidade com relação ao financiamento de campanha e relações promíscuas entre partidos, políticos e campanhas eleitorais com aqueles que têm obras junto ao poder público. Acho que nós temos que enfrentar isto. Tem mais uma PEC nossa, que é o PEC do fim do foro privilegiado. Que está aqui pronta já para ser votada. Eu acho que é muito importante para o país de acabar. Nós temos que ser iguais brasileiros e não ter deputados ou ministros de Estado que só podem ser processados pelo Supremo Tribunal Federal. E tem outras tantas. Muda critérios de escolha dos membros dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tal qual acontece com o CNJ, dando mais diversidade, mais democracia nessas escolhas. Deputado Rubens Bueno, muito obrigada pela sua participação e por essa sua avaliação dos 100 primeiros dias de trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade com entrevista especial. Até lá.